Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamará seu nome Emmanuel. Maria, mãe de Jesus, é uma figura central no cristianismo e na tradição católica. Segundo a crença cristã, ela foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, e desempenhou um papel crucial na história da salvação. A história de Maria começa na cidade de Nazaré, na região da Galiléia, hoje o atual Israel. A cidade de Nazaré na época de Jesus era uma pequena cidade da Galiléia, situada a 25 quilômetros do oeste do lago de Tiberíades. Era uma cidade de tamanho modesto, com uma população de cerca de algumas centenas de habitantes, composta principalmente por judeus pobres. A cidade era conhecida por uma produção de cerâmicas e tecidos, e muitos de seus habitantes eram artesãos e comerciantes. As casas eram construídas de pedras e tijolos de barro, e eram bem modestas, com poucos móveis e utensílios domésticos. Na época, Nazaré era uma pequena cidade agrícola na região da Galiléia, parte da província romana da Judéia. O comércio na cidade provavelmente era limitado, já que a maioria dos habitantes trabalhavam na agricultura ou em ofícios relacionados a ela. No entanto, como Nazaré estava localizado perto de importantes rotas comerciais, é bem possível que houvesse algum comércio na cidade. A cidade ficava perto de uma importante estrada romana que conectava o Mediterrâneo com a Síria, e também era um ponto de passagem para viajantes que se deslocavam entre a Galiléia e Jerusalém. É provável que Nazaré fosse um centro do comércio local para as comunidades vizinhas, fornecendo bens como alimentos, roupas e artesanatos. No entanto, é importante ressaltar que não há muitas informações históricas sobre a economia da cidade na época de Cristo. Então, é difícil ter a certeza sobre a natureza e a extensão do comércio da cidade. A religião desempenhava um papel importante na vida dos habitantes de Nazaré, que eram em sua maioria judeus. A cidade tinha uma sinagoga, aonde moradores se reuniam para adorar e ouvir as escrituras. Maria era uma jovem judia, provavelmente nascida em torno do ano 20 antes de Cristo. Não se sabe muito sobre a sua infância, mas é possível que ela tenha crescido em uma família religiosa e observantes da lei judaica. Na época de Jesus, o casamento das mulheres judaicas era uma questão muito importante e envolvia várias tradições e costumes específicos da cultura judaica. Em geral, os casamentos eram arranjados pelos pais ou parentes mais velhos da noiva e do noivo. Antes do casamento, o noivo precisava concordar com o pagamento da ketubá, um documento legal que prometia à noiva uma quantia em dinheiro em caso de divórcio ou viúves. Em seguida, havia o noivado, e que era considerado tão vinculativo quanto ao casamento em si, e só poderia ser desfeito por um processo legal. O casamento em si envolvia uma cerimônia que incluía a troca de presentes, a leitura da ketubá, a quebra de um copo, o derramamento de vinho e uma refeição festiva. A noiva era acompanhada por suas amigas até a casa do noivo, aonde a cerimônia era realizada. Depois do casamento, a noiva se mudava para a casa do noivo e se tornava responsável pelas tarefas domésticas e pela criação dos filhos. Embora as mulheres tivessem um papel importante na sociedade judaica, sua posição era consideravelmente inferior à dos homens, e elas eram geralmente subordinadas a eles em todos os aspectos da vida. Maria teria se casado com um homem chamado José, que segundo a tradição, era um carpinteiro. Juntos teriam vivido ali em Nazaré. De acordo com a tradição cristã, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe anunciou que ela seria mãe do Filho de Deus. Maria teria concordado com a vontade de Deus e concebeu Jesus milagrosamente pelo poder do Espírito Santo. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho e pôr-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui, a serva do Senhor. Compra-se em mim, segundo tua palavra. De acordo com o relato bíblico, após o nascimento de Jesus em Belém, na Judéia, um grupo de magos do Oriente chegou a Jerusalém e perguntando pelo rei dos judeus, aquele que havia nascido. O rei Herodes ficou perturbado com essa história, pois considerou que a criança poderia representar uma ameaça a seu próprio reinado. Herodes, então, convocou os magos e pediu-lhes que informassem quando encontrasse o menino, a fim também que pudesse adorá-lo. No entanto, os magos foram avisados em sonhos para que não retornarem a Herodes, e assim, seguiram outro caminho, de volta para suas casas. Herodes, enfurecido, ordenou que todos os meninos com menos de dois anos de idade fossem mortos, na esperança de que Jesus fosse incluído nesse massacre. Cumprindo, assim, uma profecia dita pelo profeta. Assim diz o Senhor. Ouve-se uma voz em Ramá, lamentações, amargos e choro, e Raquel que chora por seus filhos, e recusa ser consolada, porque seus filhos já não existem mais. Jeremias 31, verso 15 As criancinhas mortas não era só de Belém, mas também das aldeias vizinhas, pois Herodes quis ter a certeza de que o filho de Maria não escapasse do massacre. O número de crianças mortas, provavelmente, não foi tão grande, pois Belém era uma cidade pequena. Porém, um anjo apareceu em sonho a José, o pai de Jesus, e pediu que ele fugisse para o Egito com sua família. José obedeceu o anjo Gabriel e levou Maria e Jesus para o Egito. Aonde ficaram ali, até a morte de Herodes. Somente depois disso, eles voltaram para a região da Judéia e se estabeleceram na cidade de Nazaré. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que disseram o Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Mateus 2, verso 15 Logo no início do seu ministério, Jesus e Maria estavam presentes em um casamento, em Canadá, Galiléia, onde Maria pediu a Jesus para transformar água em vinho, o que levou à realização de seu primeiro milagre público. Maria acompanhava Jesus em suas viagens e ministérios, e estava presente em muitas de suas pregações e ensinamentos. Em uma ocasião, enquanto Jesus estava ensinando uma grande multidão, Maria e seus outros filhos vieram procurá-lo, mas Jesus respondeu que seus verdadeiros irmãos e irmãs são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Maria também testemunhou a crucificação e a morte de Jesus no Calvário, e esteve presente também na ressurreição de seu filho. Após a ascensão de Jesus ao céu, Maria permaneceu ativa na comunidade cristã primitiva, em Jerusalém, junto com os apóstolos e outras mulheres seguidoras de Jesus. Embora as escrituras não forneçam muitos detalhes específicos sobre a vida de Maria no ministério de Jesus, é evidente que ela desempenhou um papel fundamental na vida e no ministério de seu filho, e que pela sua fé e devoção a Deus, foram uma inspiração para muitos outros seguidores de Jesus. O único indício que temos é um trecho do Evangelho de João, que relata que Jesus confiou Maria aos cuidados de João, seu discípulo, pouco antes de morrer na cruz. A partir desse momento, não temos mais informações sobre a vida de Maria. Existem duas teorias onde Maria teria vivido até o fim de sua vida. Atualmente, existe uma igreja construída perto do Monte das Oliveiras. Acredita-se que Maria tenha sido enterrado ali. O local é venerado pela Igreja Ortodoxa Oriental. Também, há outro lugar em Jerusalém. A Igreja de Dormição, que é conservada pelos monges beneditinos, e ambos os lugares, segundo a tradição, pode ter ocorrido a Assunção de Maria. Por outro lado, há uma tradição que cita João Evangelista na cidade de Éfeso, na Turquia. Muitos acreditam que João vivia naquela cidade, a Virgem Maria teria morado ali com ele. A crença ganhou força por causa das revelações privadas da beata Ana Catalina Emerick, no século IX. Essas revelações faziam referência à Casa de Maria, em Éfeso. Em 1981, a irmã Mary Mandate Granssen, descobriu em Éfeso, uma casa do século I, juntamente com as ruínas de uma igreja construída sobre elas, no século IV. O lugar foi destino popular de peregrinações, para muitas pessoas, incluindo vários papas do século anterior. Maria é um exemplo de vida, humildade e obediência e amor a Deus, e continua a inspirar e a guiar os fiéis em todo o mundo, até os dias de hoje. Ela enfrentou tudo e todos, em nome de seu Filho Jesus. Amém.